Fala, galera! Carlos Marra aqui para a gravação do segundo episódio do Quem Tece a Rede. Estamos chegando aqui no equipamento da Rede, um dos prédios que a gente tem aqui na Nova Holanda. A galera aqui também já filmando. Vamos lá, que o nosso entrevistado está lá em cima. Ele é coordenador aqui do eixo de direitos urbanos e socioambientais e a sala que eles trabalham funciona lá em cima. Galera, nosso entrevistado de hoje é formado em Direito pela UERJ, é também conselheiro do Conselho Municipal de Favelas do Rio de Janeiro e ele está na Rede da Maré desde criança. Ele participou do nosso projeto de educação e agora ele é coordenador do eixo de direitos urbanos e socioambientais da Rede da Maré. Vamos lá para você conferir? Já sabe quem é? E outra coisa, galera, vocês estão sabendo, né? Está rolando aí muita dengue, então não pode ter água parada. Vamos ficar alerta e ter atenção nisso daí, não pode dar bobeira. Vem comigo, vem comigo. Vamos lá conhecer o nosso entrevistado. Olha aqui, estou chegando, hein? Olha quem é o nosso entrevistado de hoje. Maurício Dutra, nosso querido morador daqui da Nova Holanda. Lá cria, né? Cria do tijolinho. Crescemos juntos. Já contei para a galera que tu chegou aqui criança, pirralho, moleque. E agora, né? Virou coordenador. Então, é uma história aí muito bonita para ser contada e para ser apresentada para a galera. Conta para a gente um pouquinho. Inicialmente, chega aqui enquanto usuário, né? Bem molequinho mesmo, para fazer o curso preparatório da quinta série. Só que quando, como trabalhava e estudava, acabei não passando. Mas volto novamente para fazer o curso preparatório para o ensino médio. Mas, ainda assim, não me encontrei, né? Depois, volto novamente para a Redes, agora para fazer o CPV. Acho que em 2010, 2011, até que ingresso como estudante da graduação em Direito da UERJ. Até que, em meio à pandemia, volto novamente para a Redes. Agora, não mais enquanto usuário, e sim como tecedor. E hoje, estou aqui. Então, uma história aí, uma trajetória na Rede da Maré, toda ela envolvida com educação. Então, você sempre estava nos projetos de educação da Redes, pensando aí como você poderia chegar e alcançar seus interesses, seus objetivos e seus sonhos. Então, assim, o que fica para a gente aqui é que a educação, para você, é algo muito importante, né? E que, de fato, vai transformar. Conta um pouquinho o que é a educação para você, assim, né? Na verdade, a educação, propriamente dito, não era uma perspectiva minha. Eu acredito que é a realidade de boa parte dos jovens da Maré. Então, eu cresço muito dentro da perspectiva de complementar a renda dentro de casa. Então, em algum momento, a minha mãe, ela tem um start, ela fala da necessidade de buscar outros caminhos, né? Que, diferente daquele na qual eu estava. E, à medida que vou ingressando esses espaços, vou criando interesse, e, ao mesmo tempo, uma camada mais política, entendendo que posso, por meio desse espaço, levar a Maré e também me qualificar para poder voltar para a Maré buscando a efetivação de serviços, sobretudo direitos, né? Bora, galera, para aquele momento esperado, que é o momento que a galera vai falar do nosso entrevistado. Vamos, vamos, vamos cansar aqui alguém. Peraí, peraí. Aqui, aqui, aqui. Vem, vem comigo. O Maurício é um cara incrível. Acho que, antes de qualquer coisa, assim, de qualquer capacitação técnica que a gente fala, a primeira ideia que vem na cabeça é essa coisa da amizade, do lugar, do amigo, da escuta sensível. O Maurício é muito gente boa. O pai, recentemente, está sempre conosco, nos ajudando e complementando essa família que é a Rede da Maré. A gente está chegando já no final. E aí, eu queria saber, queria que você contasse para a gente, tanto para os tecedores, né, da rede, somos 297 pessoas trabalhando em prol desse território, mas para o território de uma forma geral. O que você deseja para esse ano de 2024, né? O que você está aí querendo que aconteça, quais são aí os sonhos e interesses hoje do nosso querido Maurício? Olha, falar em rua, eu consigo pensar na extensão dela por meio dos espaços de lazer, né? Com o passar do tempo, esses espaços, eles estão sendo cada vez mais ocupados. E a gente está vindo com uma proposta de fazer um projeto que venha diagnosticar todos os espaços e incidir por meio deles, desse diagnóstico, pensando em revitalizar, né? Porque, cada vez mais dentro de uma lógica imobiliária, a gente vai ocupando e vai diminuindo o acesso. Nosso, enquanto moradores, e vai fazendo com que cada vez mais venhamos ficar espremidos dentro de nossas casas. Então, o maior desejo, acredito, que o meu é ocupar a rua. Vamos ocupar a rua, vamos ocupar os espaços públicos e tornar cada vez mais a nossa convivência melhor possível. Maurício, que prazer, que honra poder te ouvir, né? Querer que você abrisse mais o seu coração para contar coisas suas para a gente. Mas é isso, assim, a gente está muito feliz, né? Hoje de poder te ouvir, de trocar essa ideia, saber um pouquinho mais de você, saber um pouquinho mais do seu trabalho, das coisas que você tem realizado e está fazendo. E, acho que é isso, assim, é só te desejar muitas coisas boas, agora, sendo pai, sendo o Maurício que eu conheço, sendo o moleque lá da Rua 4. E é isso, amigo. Felicidades, que tudo dê certo e seguimos aí mais uma vez juntos. Obrigado. Estamos aqui, finalizando mais um quadro do segundo episódio do Quem Tece a Rede da Maré. E, olha, fica ligado, atenta às nossas redes, porque logo mais tem novo entrevistado na área. Um beijo do Carlos Marra.